Em Americana, uma empresa premiada no segmento de gastronomia atrai cada dia novos clientes de várias cidades aqui do interior. Bob e Isabel sempre foram donos do próprio negócio. Antes possuíam uma loja de confecções na cidade, mas Bob sempre teve o gosto por cozinhar e nutriu o sonho de abrir algo ligado à gastronomia. Há dois anos, esse sonho foi concretizado. A ideia já veio de muito tempo, sempre gostei de cozinhar, então eu não tinha muito o que fazer, né, então eu estava com a loja de roupa e não estava indo legal. E aí surgiu a ideia de a gente estar montando o bar, né. Graças a Deus veio aí um roteiro de boteco no ano passado, a gente entramos, ganhamos o roteiro, depois que ganhamos o roteiro aí desanchou. O crescimento anual do bar chega a 40%, conquista que os proprietários atribuem à fidelidade do público familiar. O local recebe 150 pessoas por dia, que procuram as delícias do cardápio, que conta com 50 opções de pratos quentes e frios e 100 opções de bebidas fermentadas e destiladas. Nós trabalhamos com bebidas, né, trabalhamos com vários tipos de drinks, vinhos também, sucos e, assim, cerveja também, várias marcas de cervejas. Trabalhamos com bastante tipo de bebida. Os clientes querem conhecer a gente, então a gente está passando de mesa em mesa e já fica, é legal isso daí. Mas sempre que eu posso eu volto correndo para a cozinha, então eu estou lá e estou cá, tenho que ajudar nas duas partes. Isabel e Bob contam com o apoio de seus filhos para administrar o negócio. E é a isso que eles atribuem ao sucesso do empreendimento, trabalhar em família com amor e dedicação. 99% das minhas vendas aqui no bar é a picanha. Se chegar 10 meses aqui, 9 meses vai comer esse prato. Então, graças a Deus a gente focou em cima desse prato aí e está dando certo. O segredo do sucesso nosso é o amor, né, trabalhar em família e estar sempre trazendo coisas novas, diferentes, né, e está atraindo um público, assim, familiar mesmo, boteco familiar.